Fala aí, Cristiano Dores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e seja uma vez para mais um vídeo. Pode vir. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre brinquedos e um pouco sobre a apresentação da Disney Wise. Eu comentei com vocês que eu iria assistir a apresentação completa e ainda por cima eu postei no meu Instagram, se você não me segue lá, segue lá, arroba a história do brinquedo, que eu estava assistindo o Disney Wise. E eu queria dizer para vocês um pouco do que eu achei, um pouco do sentimento que eu senti assistindo, até porque se eu fizer um react de Disney Wise, vai ficar muito longo, duas horas, tem que fazer esse live com vocês. Então, compensa eu fazer isso aqui em um vídeo só, contando para vocês um pouco da minha experiência e recomendo para vocês que assistam. Vale muito a pena. E se vocês quiserem que eu faça algum vídeo de estilo de live reagindo com vocês, eu posso fazer outra apresentação de Toy Story que tem também aí. Mas, galera, é muito legal. Basicamente, todas as falas da apresentação são da animação de Toy Story, o que é muito interessante. Nós temos a adição de personagens, o que também é muito interessante. Tem dois trolls, um rock mulher e um rock homem, o que é muito legal. E nós temos também uma rex fêmea, o que é muito engraçado, galera. Vamos combinar. Rex fêmea. Personagens que não aparecem em Toy Story, mas tem no musical do Disney Wise, o que é muito legal. Eu nunca tinha assistido. E é legal que eles deram um foco maior para a Betty. Então, a Betty já tem um foco grande nessas apresentações à parte de Toy Story desde 1996, né? Por exemplo, nesse Disney Wise, onde a Betty tem duas partes onde ela faz uma apresentação só dela. O que é muito legal. Muito legal mesmo. Não tem no filme uma parte voltada para a Betty, mas na apresentação do Disney Wise, na apresentação de gelo, tem. O que é muito interessante. E, galera, o Seed é simplesmente um pirralho. um pirralho dos piores mesmo, tá? Um dos personagens do Disney Wise que eu mais... Tipo... Eu falei, mano, o Seed é pior do que no filme aqui, velho. E a cena dos brinquedos também, do Seed, é bem bizarra. Dá um arrepiozinho na espinha. E gostei também, galera, da cena do Buzz, né? Em que o Buzz está tomando chá. Parece mais que o Buzz está tomando uma cerveja ali, ficando doidão na cabeça, porque ele está triste, né? Inclusive, até aparecem as bonecas sem cabeça, né? E, realmente, elas têm a roupa, né? A roupa baseada na França, da época medieval. Porque vocês não sabem. O Buzz só fala a Maria Antonieta. Ele nem sabe se o nome da boneca realmente é Maria Antonieta. Mas ele chama de Maria Antonieta porque a Maria Antonieta está sem cabeça, né? E foi assim que a rainha da França morreu, né? Na época. A Maria Antonieta, ela foi decapitada, basicamente. E o Buzz chama a boneca de Maria Antonieta. Inclusive, os bonecos que aparecem também na apresentação do Disney Wise estão todos sem cabeça, tá? Gostei bastante da apresentação. Achei bem interessante, bem legal. E o Mickey e o Buzz toda hora, do nada. E, mano, personagem assim que deixaram com um certo cagaço foi o Porquinho, mano. O Porquinho do Disney Wise, assim, ele dá... Sabe aquelas fantasias da Deep Web, velho? Ele dá um certo incomodozinho. Mas sei que dá pra fazer muita figurinha, muito meme com a apresentação do Disney Wise, galera. Então eu recomendo pra vocês, realmente, irem lá assistir, irem lá conferir porque vale muito a pena, assim. É uma hora do seu tempo, mas, né? Não chega a ser um Toy Story, que é uma hora e vinte. Mas, mano, coloca a legendinha do YouTube. Não é verdadeira nem legenda. Você que é fã de Toy Story vai saber todas as falas que tá acontecendo ali. Eu até tava brincando com a Sarah e dublando o filme enquanto meus personagens falavam. Porque eu falei, mano, eu sei todas as frases. Então, pra mim, assistir mesmo que seja em inglês, dá na mesma. Mas, galera, eu só queria compartilhar pra vocês um pouquinho desse sentimento que foi assistir o Disney Wise, que é uma lost media, tá, galera? Ele foi encontrado há pouco tempo atrás, tá? Essa filmagem profissional. Então, ela, sim, é uma lost media, por exemplo que pareça. Mas, tô pra trazer pra vocês mais uma lost media de Toy Story amanhã. Aguardem. Aguardem, que é um negócio que vocês vão gostar muito. E hoje eu tenho que agradecer pra vocês muito ao inscrito Thales do canal por ter me mandado isso, porque se não fosse por ele eu nem saberia que isso existia, essa maravilha. Então, galera, isso foi tudo por enquanto. Se inscreva no canal pra mais vídeos de Toy Story. E eu fui. Tchau.